Música Seja muito bem vindo, você está aqui na Beleza Permanente Nosso telefone é 519-9448-3583 É fone e whatsapp Vamos falar hoje de maquiagem permanente Você está vendo a sobrancelha fio a fio Veja a perfeição dessa sobrancelha fio a fio Apenas R$199,00 com retoque Contorno de olhos, veja o olho feito em cima e embaixo O antes e o depois Olha a perfeição desse olho Também R$199,00 com retoque Boca, você tem aquele sonho de ter a boca carnuda Da Angelina Jolie Olha a Angelina Jolie que bonita Também R$199,00 com retoque E se você está parado, querendo dar um up na sua vida Curso de micropigmentação de sobrancelha Contorno de olhos e contorno de boca Com preenchimento O curso sai R$2.000,00 em até 5 vezes Visa, Master ou Blar e Compras Ou R$1.700,00 a vista Curso também de micropigmentação capilar Olha a perfeição dessa cabeça, o antes e o depois Você vai aprender toda a técnica de visagismo Que é os modelos de cabeça, dos recortes da cabeça Toda a técnica de pontilhamento e colometria Colometria é uma cartela de pigmentos Que é tipo cartela de cabelo Vai do loiro claríssimo até o preto Todas as técnicas você vai aprender Inclusive com tiramento em HD E curso também de tatuagem Olha a perfeição dessas tatuagens Seitas aqui na beleza permanente Tanto o curso de micropigmentação capilar Como tatuagem Sai também R$2.000,00 E o curso de tatuagem você ganha de brinde A curso de aplicação de piercing 519-9448-3583 Esse é o WhatsApp para você fazer uma grande mudança na sua vida